Música Maria Rita que já arriscou em outros estilos como forró e frevo Agora então pede a benção para passar pelo ritmo do samba em todo um CD A cantora que trocou São Paulo pelo Rio de Janeiro Deixa irreverência por conta da capa sensual e sexy Na primeira música ela parece querer apresentar o seu mais novo disco Nada melhor do que a primeira faixa se chamar Samba Meu A música é o nome do CD, camuflo samba bom que pode ser encontrado alguns acordes depois O álbum não representa nenhuma postura política da cantora E as 14 faixas alternadas entre lentas e mais agitadas Não conferem o dinamismo necessário ao que se propôs a ser, samba Parte disso é pela insistência em temas que tratam de amor Poderia ter arriscado mais, recheado mais de elementos de samba Desvencilhar um pouco desses temas e falar mais do dia a dia O samba pede mais leveza, brincadeira e molejo do tupiniquim Músicas boas e divertidas como Corpite, Maria do Socorro e Casa de Noca fazem valer a pena Valeu isso! E vai brigando pro jantar, tu vai ver, só pode e será A noite será maravilhosa Músicas boas e luar Tchau Samba